Você ouve, curte e dança, Carretinha Marrentinha, volume 2 Você ouve, curte e dança, Carretinha Marrentinha, volume 3 Você ouve, curte e dança, Carretinha Marrentinha, volume 3 Você ouve, curte e dança, suas melhores aqui, é o volume 2, da Carretinha Marrentinha Eu vou te dar uma vez, curte e dança, Carretinha Marrentinha, volume 3 Eu vou te dar uma vez, curte e dança, Carretinha Marrentinha, volume 3 Oh, I don't wanna lose your love I don't wanna lose your love Why don't you touch me, feel it in me I need your love I don't wanna lose your love I don't wanna lose your love I see the light shining in your eyes I need your love Tá cansado de ouvir as mesmas músicas em todos os CDs por aí? Hahaha Repertório exclusivo? É só aqui DJ Duarte DJ Duarte Manifest